O novinha safadinha gostei muito de você Como faz pra nós se ver, pra depois meter, meter Eu tô te pedindo um pouco de perereca Vai, toma na perereca, toma, toma na perereca Toma na perereca, toma na perereca É agora vai, é agora vai, tom, 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 toma na perereca Alô, boca de 09, João Vlog, chegou a chapa, viado Vai, toma na perereca, toma na perereca Vai, toma na perereca, me dá swing, me dá swing, vai Tá louca de whisky de crush marola, hoje a novinha ela tá bem legal Louca de whisky de crush marola, hoje a novinha ela tá bem legal Tá maneiro, tá gostoso, tá no clima, tá no ar Tá maneiro, tá gostoso, tá no clima, tá no ar Vai, Alexa, vem, Alexa, vai, Alexa, vem, Alexa, vai, Alexa, ligoá Vai, Alexa, ligoá, vai, Alexa, ligoá Isso é bloquinho, coro de rato invadindo tudo, viado Vai, Alexa, ligoá, vai, Alexa, ligoá Vai, Alexa, ligoá, ligoá, ligoá Se tiver algo contra mim, chega no zap de Rick Bass e manda mensagem, viado Até agora, vai Vai, Alexa, ligoá, vai, Alexa, ligoá Me dá swing, me dá swing, vai Cinquenta não faço a unha, assim não faço o meu cabelo A blog que é rica, não quer o seu dinheiro Você é quebrado, sou eu que te sustento Você é quebrado, sou eu que te sustento Eu quero saber o que é que aperta a sua mente Eu quero saber o que é que aperta a sua mente Aperta, acende, puxa, prende, passa Vai passar no baile a esquadrilha da fumaça Prende, solta, prende, solta, prende, solta, prende, solta, prende Se se aplicar demais vai derrelar no parelhão, viado Prende, solta, prende, solta, prende, solta, prende Vai, 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 oi Prende, solta, prende, solta, prende, solta, prende, solta, prende, solta Só a galera do VP do Naguilê E a galera do natural, viu pai Prende, solta, prende, solta, prende, solta É o Zá Vamos ir no C10 Aperta, precisa da favela, minha PP que é vizinho Eu vim provar o gostinho dela Novinho, tô e sequente Vim chupando no talete O meu grillinho de diamante vai, vai Chama o motor Uber, que ele vem Vem de 160 não, de Pop 100 Chama o motor Uber, que ele vem Vem de 160 não, de Pop 100 Na Pop 100 limpia o bumbum, bum, 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 bum É meu ratão de Pop 100, viado Na Pop 100 limpia o bumbum Alô, zero é no mel, bota pra bater, viado Swing, swing, vai! Eu vou te convidar, vou te convidar, eu vou te convidar É agora, pede uma pizza, liga o Netflix Pega o Guaraná e vem pra casa É agora, vai! Vamos pra casa, vamos transar, vamos pra casa, vamos transar Vamos pra casa, vamos transar, chegou a chapa, viado! Vamos pra casa, vamos transar, vamos pra casa, vamos transar Vamos pra casa, vamos transar, vai, 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 oi! Vamos pra casa, vamos transar Alô, fofoca, salvador, liga o Netflix, pai! Vamos pra casa, vamos transar, vamos pra casa, vamos transar Vamos pra casa, vamos transar, vamos pra casa Me dá swing, me dá swing, vai! Sabotaram o copo dela, tacaram várias balinhas Eu aproveitei, meti nela e não sabia Sabotaram o copo dela, tacaram várias balinhas Eu aproveitei, meti nela e não sabia Quem comeu? Ferve o paredão, Janinha, vai! Quem comeu minha bonequinha? Quem comeu minha bonequinha? Quem comeu minha bonequinha? Bloquinho, coro de rato, volume 1 Quem comeu minha bonequinha? Quem comeu minha bonequinha? 071992212255 Saca, produções A culpa é de Rick e Ben, chegou a chapa, viado! Uh! Bom dia, eu não sabia Você é meu bonequinha? Eu sabia Você é meu bonequinha? Mas eu sabia Que eu sabia Amém. 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 Amém.